Minha amiga Maria, hoje chegou o seu dia, né? Eu não podia deixar de poder gravar esse vídeo desejando a você um feliz aniversário. Mais uma primavera na sua vida, né? Que bênçãos! Mais um ano de vida que você pode comemorar hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Você é uma bênção na nossa vida. A gente tem, eu tenho o privilégio de poder trabalhar contigo ali na empresa Bras Camp. Vestir uma mesma camisa, né? A gente trabalhamos junto. E é uma bênção poder trabalhar contigo. E que Deus continue te conservando e continue te abençoando e acrescentando muitos anos mais pra frente, tá bom? Porque você é uma bênção. Como diz o louvor, tu és uma bênção. E quantas bênçãos que você vai ter ainda que contar. E olha, além do seu aniversário, você tem um nome privilegiado. Maria. A Bíblia fala que Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada mais. É, parabéns, viu? E por você ter um nome tão bonito e tão privilegiado. Maria. A história é muito linda. Marta e Maria. E Maria escolheu a boa parte. Minha amiga, só pra não ficar nas minhas palavras, eu queria citar um versículo da Palavra de Deus aqui. Que é um salmo muito conhecido, que eu sempre coloco nos meus vídeos, desejando pra um amigo, numa data como a de hoje, que é o seu aniversário. Salmo 90, verso 12. Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos o coração sábio. Que bom, né? Que você alcançou mais um ano de vida. Maria, e que benção poder eu aqui vir gravar este vídeo. E também, em nome da minha esposa, Maria, e da minha filha, Agatha, minha gata, que desejam um feliz aniversário. Tá bom? Comemore, vibra, alegre. Hoje a gente já começou pela empresa, né? Depois da ginástica laboral, a gente já soltou a música de feliz aniversário. E a gente vê o carinho das pessoas que tem por você lá, né? Cada um dando os parabéns, né? Dando um chocolate. Isso é bom. Isso é benção. Ser uma pessoa tão querida pelas pessoas. Que Deus abençoe, minha amiga, a sua vida nessa data de hoje tão especial, que é o seu aniversário, tá bom? O aniversário é seu, mas a festa é nossa. Quantas bênçãos! Escuta aí. Ó. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus pelo aniversário seu. Olha. E é uma vez no ano. É demorado, né? Mas que bom que você chegou. Quantos muitos não chegou, você chegou. Que Deus abençoe a sua vida. Porque junto com Cristo somos mais fortes. Isso é fortíssimo. Feliz aniversário, minha amiga Maria. Tamo junto. Até depois do fim. Isso é fortíssimo. Vai chegar. Deus abençoe. Vamos finalizar essa música linda? As bênçãos de Deus vai te alcançar.